O Lucas Evangelista, Mulher do Vestido Florado Com este uso de vestido florado, já tem mulher causando até confusão Deixando o homem de cabelo arrupiado, juízo perturbado, balançando o coração Deixando o homem de cabelo arrupiado, juízo perturbado, balançando o coração Balançando, balançando, balançando o coração E muitos homens querendo usar também, não fica bem, homem não dá certo não Sou a mulher com o vestido florado, deixo o homem perturbado, balançando o coração Sou a mulher com o vestido florado, deixo o homem perturbado, balançando o coração Tem muitos homens querendo usar também, não fica bem, homem não dá certo não Sou a mulher com o vestido florado, deixo o homem perturbado, balançando o coração Sou a mulher com o vestido florado, deixo o homem perturbado, balançando o coração Balançando, balançando, balançando o coração Balançando, balançando, balançando o coração Legenda Adriana Zanotto